Aqui na Pequente Calçados, se deu no seu pé, então tá no preço. E tem novidades pra você em botinhas. Dá só uma olhada que charme as botinhas que aguardam por você, que custavam R$ 48,00, mas está por R$ 35,00 aguardando por você aqui na Pequente Calçados, na Marechal Rondô, no bairro 2 de Abril. São botinhas em camussa, com estampa, lindas e vão ficar perfeitas em você. Agora, aquele precinho bacana em rasteirinhas, você só encontra aqui na Pequente Calçados. Lindas rasteirinhas por apenas R$ 10,00. Tem muito mais aguardando por você, muitos calçados masculinos, femininos, adultos e infantis. A novidade também da semana são rasteirinhas em pedraria, em pérolas, com estampa animal e algumas eu vou mostrar pra você, vem até com o saltinho. Olha só que graça, com uma sainha, shortinho, vestido, fica lindo e você encontra esse tipo de calçado aqui na Pequente Calçados. Lembrando o endereço que é pra você não errar na Marechal Rondô, no bairro 2 de Abril. Exposiva tá se aproximando e que tal usar uma bota bacana por um preço super especial aqui na Pequente. Agora pro look ficar completo e perfeitinho, ó. 20% de desconto também nos chapéus, com uma grande variedade de modelos. Cuecas masculinas, femininas e infantis, a R$ 6,00 a unidade ou duas por R$ 10,00 a vista aguardando por você aqui na Pequente Calçados. Olha só que completa a sessão de calçados infantis. Na Marechal Rondô, no bairro 2 de Abril, Pequente Calçados, deu no pé, tá no preço. Tá no preço. Tá no preço.